Bom dia! Bom dia, Benize! Tudo bem com você? Bom dia pra você, bom dia pra quem tá nos assistindo, pra quem tá nos ouvindo, você do rádio, os amigos aí, as amigas também da internet, do aplicativo, do site, os que vão posteriormente também nos assistir através do YouTube. E aí, meu amigo? Estamos aqui na parte baixa da Feira Livre, aqui na rua Doutor Pedro Medeiros, em trocamento com Antônio Henrique Medeiros, próxima ponte, que dá acesso ao bairro Paraíso, 8h31, Benize, 27 graus aqui em Santa Cruz, o sol já deu ar da graça, tá uma temperatura do Chagas, segundo o nosso meteorologista, tá batendo agora 27, mas mais tarde vai chegar próximo aos 40, segundo o Chagas, o nosso meteorologista, né? Homem do Tempo, mas você quer que eu passe aqui pros ouvintes, né? Os preços das frutas e verduras, né? Posso caminhar aqui, não posso? Aquilo ali, ó. Fiquei curioso pra saber o que é aquilo ali, faz só um instante. Bom dia! Bom dia, meu amigo! Isso aqui é... Doce de mamão com coco! Doce de mamão... Ah, deixa eu mostrar aqui pra... Ô Timorrinho! Ô Timorrinho, hein? Olha, Benize! Doce de mamão com coco! Bonito, não tá? Quanto custa um pote desse? 5 reais isso aí. E o grande é 10. O grande é 10. O grande é 10, né? Vou levar um pra você, ó, Benize, viu? Se provar... Levo. Eu levo. Levo já. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Olha, eu não sei se os colegas mostraram nos programas anteriores. Aqui já dá pra ver mais ou menos a fachada do mercado, do novo mercado público. Ó, que... Há uma previs... É, 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 bem diferente lá na frente, não sei se dá lá na... Uma previsão de inaugurar agora, no mês de dezembro, uma previsão, não sei se essa previsão vai se concretizar, mas aqui de fora dá pra ver que tá bem adiantada a obra, né? E ficou... Bonito, né? Ficou bonito, exatamente. Vim aqui. Aqui de lado, Benize. Oi. A mulher é da jaca. Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu fui tacar uma jaca aqui. Diga aí, o preço. Tem uma mulher... Tem uma mulher que trabalha comigo, que ela diz que adora a jaca. Dez conto? Dez, gente. Mas aí, qualquer uma é dez? Não, ali é... Ali é dez conto. Ah, essa aqui é uma jaca gigante, hein? Meu amigo, aqui, olá, padejaca, bom? Como é o nome do senhor? Meu nome é Francisco. Francisco. Seu Francisco, quanto custa essa jaca? Vinte e dois. Vinte e dois reais. Vem de onde essa jaca, seu Francisco? De Jaçanã. De Jaçanã. Alô, povo, o bom de Jaçanã. A gente tem um vinte lá, viu? É, tem pessoas que acompanham a programação da Santa Cruz FM lá em Jaçanã. Ó, Benize. Com toda a sua sinceridade, você assim, depois do almoço, sentado numa poltrona bem confortável, você se habilita a uma bichinha dessa? E qual é o seu horário? Diga aí. Eu não tenho... Ah, em jejum, né? Mas essa aqui daria quanto tempo pra você devorar ela? Uma semana toda? Seu Francisco, boas vendas. O senhor só traz jaca aqui? Sim. Aí tem mais o quê? Todo sábado. A manga também, né? Já é. Manga, Maracuja. Quanto é a manga? A manga tá barata demais. A manga tá de cinquenta centavos. Quanto? De cinquenta. Cinquenta centavos a peça. E é? É de lá também, Jaçanã? É de lá também, Jaçanã? Muito bem. Boas vendas, viu? Falou. Valeu. Meu amigo. Ou o Lapa de Jaca. Viu, Benício? Você escolhe ou a jaca ou o doce, certo? O doce, né? Ela quer o doce. O doce. Ó, Benício, aqui eu tava mostrando. O cenário aqui vai mudar. A estrutura do mercado é bem diferente da anterior. Uma verdadeira transformação, né? Que foi promovida aqui no mercado público. E quando esses tapumes forem retirados, a gente vai ter uma noção de como vai ficar aqui. Logicamente serão retirados quando acontecer a inauguração. E o Flamengo? Rapaz, o Flamengo botou para descer mesmo, galera. Como a Nenquia ganhou, como a Nenquia ganhou. Eu sou campeão de qualquer jeito. Falar em futebol, hoje tem Botafogo e Atlético, né? Como vai? Bom dia, irmão. Bom dia. Tudo bom? Passa uma geral aqui na sua banca. O que é que tem o preço? Rapaz, batata quatro reais. Abacaxeira cinco. Abacaxi cinco. Banana cinco. Quiabo dez o quilo. Caju cinco. Quanto três por cinco. Show. Obrigado, hein? Vou passar aqui em silêncio para não acordar elas. Ô, Chagas, ó. Fale baixo. Fale baixo. Feira livre tem de tudo, viu, Meninze? Feira livre tem de tudo. O que você quer... O que você quer saber o que mais? Feijão verde ali. Ô, do feijão! Tá de quanto feijão? Quanto? Vinte reais. Vinte reais. Obrigado. Vinte reais. Ô, meu amigo! Quanto tempo! Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Rapaz, nunca mais tive que o amigo rei. Ah, rapaz. Quem é vivo sempre aparece, né? É, aparece. O senhor tá bem? Eu tô bem. Nós estamos ao vivo. A Albenize tá nos assistindo, a Albenize. E tá todo mundo ouvindo essa conversa nossa. Tem uma turma de Mato Grosso. Hã? Uma cunhada minha que não perde vocês na feira, não. Ih, é. É você. Ela acompanha lá? É. Você já andando e ela precisando vocês. Eita, como é que é o nome dela? Zuleide. Dona Zuleide lá no Mato Grosso. Um abraço pra você. Obrigado demais pelo carinho. Zuleide Martins de Araújo. Zuleide Martins de Araújo. Um abraço pro Zuleide. Muito obrigado, viu? Prazer, prazer em vê-lo. E o Zuleide João Alito, o Zégio. Um abraço pra todo mundo que tá lá, todo mundo que tá aqui. Tudo bom aí, minha combate aqui. Toma aqui, boa menina aqui. Valeu, obrigado. Bora, Chagadana. Bora, vamos andar? Eu acho que já passei do tempo já, né, Vinícius? Vou ter que devolver pra você. E o que, gente? Tá como? Treveste com gato aí. Fala, Vascaíne. Tá como o queijinho, filho? Tá de 35, meu amigo, velho. 35? É. Tem mais uma... Manteiga na terra. Manteiga na terra é 12. 12? 12. Obrigado, viu? Valeu. Cuidado aí, Chagadana. Cuidado aí, viu? Chagas esbarrou aqui na cobertura da banca, viu? Feijão aqui, já perguntei. Melancia, ó, Benícius. Tá como a melancia, filha? Tá quanto? 15 reais. 15 reais. 15 reais. Você tá ao vivo, é? Estamos ao vivo. Quer falar mais? Vamos falar. Como é seu nome? Vitória. Vitória. Tudo bem, Vitória? Você é de onde, Vitória? Sou daqui de Santa Cruz. Você é daqui de Santa Cruz. Sim. E você faz a... Você vem trabalhar aqui há quanto tempo? Há uns tempos que eu tô aqui com as meninas ajudando. Há muito tempo, hein? É. Há perdido as contas. É. É verdade. Você chegou a que horas aqui, Vitória, hoje? Cheguei a 5 e meia. 5 e meia. Tava escuro? Tava escuro ainda? Tava clareando. Tava clareando. Muito bem, Vitória. Boas vendas, viu? Obrigado. Obrigado pela participação. Bom, Almenes, eu vou te devolver o som agora, viu? Para os estúdios. Daqui a pouco eu volto. O ABCD está passando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui direto da Feira Livre. Aliás, eu vou girar com o meu amigo Chagas. Eu não sei nem a pauta hoje, viu, Almenes? Mas você vai me guiando, eu vou seguindo aí as suas orientações. Daqui a pouco eu volto. Obrigado.